Não deixa eu me arrepender Ao meu lado, tranca um cadeado Põe alarme em mim Não deixa eu chorar no quarto Pensando em você, João Não deixa o tempo apagar Eu posso te esquecer, João Me liga toda hora Vigia minha porta Cuida do meu coração Resolve os meus problemas Me leva pro cinema Depois até a lua Me traz uma estrela Me faz a gentileza Comete uma loucura Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Mas não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Me faz de travesseiro Me faz de travesseiro Me leva no seu bolso Me leva no seu bolso Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Você me tem nas mãos Mas não aperta, João Que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Me leva no seu bolso Me faz de travesseiro Me pendura em seu pescoço Feito um amuleto Me leva no seu bolso 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 Me leva no seu bolso